A minha alma estava longe do caminho de Deus Eu era cego e desprezível pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo desde que eu o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Eu era pobre e perdido Obrigado.